E os trabalhos da segunda sessão de fevereiro na Casa Parlamentar arrancaram com uma sessão solene em homenagem à Delegação Parlamentar de São Tomé e Príncipe, que está de visita ao nosso país. A sessão teve pouco mais de meia hora, com os presidentes dos dois parlamentos a sublinharem a excelência das relações bilaterais e a deixarem aberto a possibilidade de reforçar e aprofundar a cooperação parlamentar. Estou convencido que, com a assinatura ontem do Protocolo de Cooperação 2022-2026 e do Programa de Cooperação 2022-2024, damos um impulso decisivo ao desenrolar de ações que consubstanciem uma cooperação parlamentar profícua entre as duas Assembleias Nacionais e induza e potencie a cooperação entre os Estados de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe no sentido da implementação a um ritmo mais acelerado e proporcional à vontade política do reforço dos laços de cooperação e amizade prevalecentes entre os dois países. Por isso mesmo, essa visita de trabalho ficará resistada de forma indelével na história de ambos os parlamentos e depois postarmos certos e convictos de que o Protocolo de Cooperação e o Programa de Ações sublocadas ontem nesta Casa Parlamentar ao mais alto nível se converterá a curto e médio prazos em melhoria de condições de trabalho e das nossas prestações para melhor servir os nossos países e os povos que ambos representamos.